Meus Yaranistas, hoje celebramos mais de 100 anos de independência de Yara. Foi o dia em que Yara inteira falou em uníssono e exigiu liberdade dos opressores espanhóis. Também foi um dia de massacre, de revolução. Uma revolução que proclamou aos colonizadores, não somos seus servos, não somos seus brinquedos, nós somos Yara. Essa revolução nos deu liberdade, mas ela também nos deu outra coisa, algo que temos medo de admitir. Ela nos deixou viciados em caos. A palavra revolução virou uma desculpa para yarenses agirem de acordo com impulsos violentos, para realizar desejos egoístas, espalhar o caos. Meu pai os chamava de falsos yarenses. Tenho idade para me lembrar de Yara antes de 1967. Dias em que eu não era só o filho de El Presidente. Eu era uma criança apaixonada pela Yara que meu pai construiu. Não havia bloqueio. Não havia mãos nas nossas gargantas. Os yanquis imploravam para vir a nossa ilha, beber nosso rum, dançar com as mulheres. O meu pai recebia um mundo de portas abertas. Não éramos só ricos. Nós tínhamos alma. Mas os falsos yarenses aguardavam. E assim eu fui forçado a ver o paraíso do meu pai arder. Ao ver meu pai assassinado pela revolução terrorista de 1967. Então, por mais de 50 anos, a revolução nos custou nossa riqueza, nosso orgulho, esperança e nos deixou com fantasmas. Sou assombrado pelas lições que meu pai me ensinou. Os sonhos que ele tinha para mim, minha família, meu país. Antes de ser assassinado, ele costumava me contar de um sonho que tinha. Uma Yara invejada pelo mundo. Um paraíso que seria passado adiante de geração em geração. Agora que eu tenho os mesmos sonhos para meu filho, Diego. Finalmente entendi o que queria dizer. Fui eleito para reconstruir o paraíso. E agora vocês, meus yaranistas, estão concretizando essa visão. O recrutamento para reconstruir o paraíso é um grande sucesso. Nós produzimos um tratamento de câncer que o mundo inteiro quer desesperadamente. O vivírio nunca foi tão desejado. E agora vocês, meus yaranistas, estão concretizando essa visão. E agora vocês, meus yaranistas, estão concretizando essa visão. E agora vocês, meus yaranistas, estão concretizando essa visão. E agora vocês, meus yaranistas, estão concretizando essa visão. E agora vocês, meus yaranistas, estão concretizando essa visão. E agora vocês, meus yaranistas, estão concretizando essa visão.